Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A partir desta segunda-feira, cerca de 13 milhões de famílias brasileiras começam a receber a parcela deste mês do Bolsa Família. Serão depositados mais de R$ 2 bilhões. Neste mês, 204 mil famílias que aguardavam para entrar no programa foram inscritas. Com medidas de fiscalização, foi possível bloquear, cancelar ou suspender cadastros indevidos, gerando economia ao programa para permitir a inclusão dessas famílias. A reforma da Previdência pode ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados. Elaborada para manter o sistema previdenciário sustentável, a proposta prevê regras semelhantes para políticos, funcionários públicos e trabalhadores da iniciativa privada. O presidente da República, Michel Temer, disse que o governo e a base aliada estão otimistas sobre a aprovação do tema. Estão todos entusiasmados para o eventual fechamento da questão. Então, eu suponho que talvez seja possível, mas se não for, nós vamos encerrar a discussão ainda neste ano e esta matéria da Previdência não vai parar. Se não for neste ano, será no início do ano. E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, destacou hoje que as mudanças previstas na proposta de reforma da Previdência são necessárias para acabar com privilégios e garantir a confiança dos investidores no Brasil. Em São Paulo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou de um fórum do Grupo Estado para debater a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso. Durante o evento, Moreira Franco ressaltou que as mudanças nas regras da aposentadoria vão garantir a retomada consistente do crescimento econômico do país. Com a reforma da Previdência aprovada, por ser o problema fiscal mais grave do país, nós poderemos ter, ano que vem, o início de um ciclo virtuoso, porque a confiança aumentará. Isso vai permitir que os projetos de médio e longo prazo, que começam a ter que funcionar hoje, a mobilizar investimentos agora e, consequentemente, a gerar empregos imediatamente, nós vamos tê-los com mais abundância. Ainda segundo o ministro, a aprovação da reforma vai reduzir privilégios. Uma sociedade em que há de igualdade e que a igualdade garanta igualdade de oportunidades a todos e que não tenhamos que conviver com esses privilégios odiosos de poucos ganharem tanto e muitos ganharem tão pouco. No Brasil, a Previdência tira do pobre para dar para o rico. A proposta de emenda à Constituição, que modifica regras do sistema previdenciário, precisa do apoio de pelo menos 308 votos em dois turnos para ser aprovada na Câmara dos Deputados e em mais dois turnos no Senado. A discussão sobre a reforma da Previdência deve começar ainda esta semana na Câmara. Entre os principais pontos da reforma estão idade mínima de aposentadoria com a regra de transição até 2042, 62 anos para mulheres e 65 para homens, tempo mínimo de contribuição de 15 anos para segurados do INSS e de 25 anos para servidores públicos. Mas tudo permanece igual com as regras atuais para quem já está aposentado, quem tem idade para se aposentar e trabalhadores rurais. O benefício da prestação continuada, o BPC, ajuda paga pelo governo a idosos em situação de extrema pobreza e pessoas com deficiência também continua vinculado ao salário mínimo. As discussões no Congresso levaram a essa mudança no texto no sentido de não fazer o ajuste alcançando aqueles que ganham os menores benefícios, as pessoas menos privilegiadas. Então, de novo, fez-se uma alteração para que o BPC não sofresse nenhum tipo de alteração e o texto que está sendo discutido e que esperamos que vá à votação não altera as atuais regras do benefício de prestação continuada. Especialistas em Previdência Social e Economistas também participaram do debate. Na avaliação do professor José Marcio Camargo, os recentes avanços na economia podem se perder caso a reforma da Previdência não avance. O país deve crescer algo próximo a 4% em 2018, com uma inflação de 3%, uma taxa de desemprego que no final do ano deve estar na casa dos 9, 8,5%, vindo de 14%, que é um ganho monumental. Tudo isso tem a ver com esta reforma da Previdência porque esta reforma torna o orçamento público viável. Já o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, também defendeu a reforma da Previdência. Para ele, a aprovação da proposta é uma forma de preservar os direitos e evitar medidas mais duras. Marcelo Caetano participou hoje de um debate promovido pelo Banco Mundial. O secretário adiantou que adiar a reforma poderá acarretar medidas como corte de salários, aposentadorias e pensões, a exemplo do que aconteceu em países como Grécia e Portugal. Viajar de avião ficou mais barato em novembro. Os preços das passagens tiveram queda de 10% em média na comparação com o mês de outubro. É o que indicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e o IPCA do IBGE. As passagens aéreas ocuparam o segundo lugar no ranking de 15 produtos que tiveram maior redução nos preços, atrás apenas do grupo dos alimentos. Houve também aumento na demanda por passagens aéreas. Os voos domésticos apresentaram crescimento de 7,7% em outubro, frente ao mesmo mês do ano passado. Soja em grãos, milho, algodão e carne bovina em natura foram destaques das exportações do agronegócio em novembro, de acordo com a balança comercial do agronegócio. Os dados mostram que as vendas externas do setor no mês passado somaram mais de 7 bilhões de dólares. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Nós voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho